Olá, tudo bem? Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir velocidade e emoção na abertura do gaúcho de superturismo e da Copa Classic no Autódromo de Tarumã. A CBF vence o esporte futuro fora de casa e sobe na quarta colocação da Liga Nacional de Futsal. Aqui no estúdio, vamos saber mais sobre a segunda edição da Ultramaratona de Mountain Bike de Mariana Pimentel. Bom dia, muito bem, mas começando mais um TVA Esportes e a gente vai falar de automobilismo gaúcho, com destaque para a abertura do programa. É isso aí mesmo, o Autódromo de Tarumã em Viamão foi o palco das primeiras etapas do ano do Superturismo RS e da Copa Classic. Com 28 carros do Gredi, a corrida da Superturismo foi emotiva do início ao fim, com muitas disputas e algumas saídas de pista. Nos boxes, muito trabalho, a habitual correria e até a algodão doce. No final, a vitória na classificação geral e na classe GT ficou com o Audi nº 118, pilotado pela dupla Nico e Bidu Kreutz, que completou 94 voltas em pouco mais de duas horas. A prova foi um pouco exaustiva, porque a gente teve um pouco de escar, né? O Bidu, eu acho que não pegou nenhum, eu consegui, eu peguei um no meu estinto, eu consegui dar uma descansada ali, mas o ritmo estava forte. E a gente estava só calculando a distância que a gente estava do segundo colocado para passar o ritmo estava forte. Na segunda posição, com 5 segundos de desvantagem, terminou o campeão da categoria no ano passado e pole position da etapa de abertura, o MC Tobarão nº 5, pilotado pelo trio Tiel Andrade, Júlio Martini e Franco Pasquale. O gaúcho de superturismo faz agora o intervalo de 40 dias, voltando em 18 de maio com a disputa da tradicional 6 horas de Guaporé na Serra Gaúcha. Mas o sábado também foi de Copa Classic em Tarumã. Com 36 carros no grid, não faltaram pegas na pista. Mas quem se deu bem foi o Opala Verde nº 11 de José Valentini. Inscrito na classe Força Libre 2, o piloto de Garibaldi venceu as duas corridas do dia. Os velhosos e furiosos também só voltam à pista em maio, no dia 19, em Guaporé. Legal, maravilha. Bom, agora no próximo domingo, aí o final de semana todo praticamente, né, Mariana Pimentel vai sediar a segunda edição da Ultramaratona de Mountain Bike. Serão 100 quilômetros esse percurso. Por isso a gente está recebendo aqui no TVA Esportes um dos organizadores da prova, o Japur Daniel, e o Igor Bonenberger, que é da Prefeitura de Mariana Pimentel. Bom dia para vocês, muito obrigado. Bom dia, Marcelo. O microfone está aí, legal, maravilha. Bom, vamos falar primeiramente sobre a prova, segunda edição. É uma das provas consideradas uma das mais desafiadoras do Estado, né, 100 quilômetros de mountain bike não é para qualquer um, né? Sim, sim, a gente lançou essa prova, né, Ultramaratona de MTB Mariana Pimentel. Teve um primeiro ano passado, 2023, e a galera que foi, né, se surpreendeu o que encontrou em Mariana. A nossa região, na região Costa Doce, é muito rica. E a gente vem organizando esses circuitos, né, na região. E nós lançamos essa Ultramaratona, né, que realmente é 100 quilômetros, ela é dividida em três. Tem os 100 quilômetros, 50 quilômetros e 25 quilômetros. Os 100 quilômetros são para poucos. Os 100 quilômetros, ele tem 2.300 de altimetria, uma prova, digamos, para os cascados gostam, né? O pessoal mais profissional ali que se desafia. Ela não tem a... Ela é só masculina, ela não tem... Essa categoria não tem feminino, né? É uma prova muito longa, muito dura. O percurso de Mariana Pimentel é um percurso bem complexo ali. E bem... O nome diz desafiador, né? É uma ultramaratona só para quem quer mesmo se desafiar. Bom, assim, no total, e dividido em cada percurso, 100, 50, enfim, quantos participantes aproximadamente podem... Ainda há inscrições, só para a gente ter uma... Sim, sim, há inscrições ainda, né? Esse número vai mudar, né? Vai modificar. Só para te ver como a prova é para poucos, a gente fez a abertura do Circuito Costa Doce, há três semanas atrás, nós botamos 500 atletas. Baixou. E agora nós estamos indo para a ultramaratona, a nossa meta é 200, 250 atletas. Vai cair pela metade. Que diferença, né? A diferença... Porque é um outro percurso, né? É um outro desafio. É completa... É o bicho pega, né? Então, ali o bicho pega ali e separa, digamos, os homens das crianças, como dizem. Essa é a famosa mesmo. Bom, o Igor está aqui, ele é da Prefeitura, da Assessoria da Prefeitura. Igor, esse evento faz parte das suas atividades de aniversário de Mariana Pimentel, né? Isso é importantíssimo e colocar o pessoal a conhecer cada vez mais, né? Mariana Pimentel, né? Não só como a cidade, que é bonita, mas também como um centro esportivo, turismo esportivo, vamos dizer assim, né? Isso. Então, já agradecendo o espaço, né? Para apresentar um pouquinho mais sobre as nossas festividades. Sim. E esse evento, então, do dia 14 agora, que é a Maratona de Motonbike, faz parte de uma das nossas organizações referente aos 32 anos de emancipação política. Na verdade, são 135 anos de emancipação política. 32 anos do aniversário de Mariana Pimentel. Isso. Então, a gente vai... Agora, o município tem cada vez mais abraçado nessa questão esportiva. A gente, além do turismo, que envolve muitas outras coisas, a gente cada vez mais está criando projetos. É por isso que a gente está indo para o segundo ano dessa Maratona, então, como ano passado foi de surpresa, o pessoal curtiu bastante. E deixando bem claro que não é só um evento onde a gente vai, faz a prova e vai embora. Não. O pessoal fica por lá. Então, a gente está com outras parcerias também, com o pessoal das pousadas. A gente tem lá também para abrigar o pessoal que vai para fazer a prova. Também a gente é uma parceria indireta com o pessoal da Igreja Nossa Senhora do Rosário, que também vai estar disponibilizando almoço para alguns que quiserem estar presentes. Mas, então, o nosso convite aqui hoje é para que o pessoal vá até a cidade. Ainda temos vagas também para o evento, mas que conheçam. A gente tem vários atrativos. Pois é, a questão de organização no entorno, isso é importante, porque envolve muita gente. Não são só apenas os 200 atletas. Vamos considerar que leve mais duas, três pessoas. Não só quase chegam quase mil pessoas circulando na cidade. A gente está esperando um público. O pessoal curte Mariano Pimentel. Sim. Pela cidade em si, o que a gente tem para oferecer é na questão do turismo. O pessoal curte para ficar à vontade. E a nossa missão hoje, levando o esporte, é isso. Querendo ou não, uma cidade de interior, com essa demanda de esporte, acaba ficando bem mais atrativo. Legal. E a gente está... Maravilha. O circuito, ele percorre quais trechos das cidades? Ele modifica, vamos dizer, os percursos? 100, quilômetros, 50? O que modifica? Começa aonde? No centro da cidade? Começa a largada e a chegada é no centro de Mariana, no ginásio de esporte de Mariana. A gente está vendo algumas imagens. E os 100 quilômetros percorrem estradas do interior do município. E os 50 também passam por pontos turísticos, como a Pedra Equilibrada, a Cascata do Português. A gente tenta focar em pontos turísticos do município para poder vender o município. O pessoal que está indo lá não só competir, muitas vezes eles vão também para fazer o turismo, para conhecer, a parte do desafio, que é a porta de entrada do mountain bike, o pessoal muitas vezes não vai para competir, eles vão para poder se desafiar. E ali é a porta de entrada, daqui a pouquinho eles começam, daqui a pouquinho se encorajam, vou competir. Porque é diferente o clima da competição para o clima do desafio. O desafio é o pessoal para a festa, vai para tirar foto, vai para curtir mesmo o pedal. E o pessoal da competição é um outro foco. Então a gente tenta trabalhar esses dois nichos do MTB. Bom, a altimetria, tu falou que ela modifica. Tanto os 100 quilômetros é 2.264, 50 quilômetros é 1.164, e de 30 é 423 metros. Ela se altera. Marcelo, deixando aqui bem claro, até para os atletas que gostam, vocês vão ao Mariana Pimentel, vão competir 100 quilômetros e vocês não vão repetir 1 metro. Normalmente tem provas que fazem duas voltas de 30, 30 e poucos quilômetros. Lá não, é 100 quilômetros mesmo. Não vai ter, não vai repetir, não vai passar duas vezes pelo mesmo ponto. Isso mostra o potencial da cidade voltado para esse esporte do MTB, que tem muita opção de estrada lá. Show. Inscrições ainda estão abertas, o pessoal pode participar. Quem vai até Mariana encontra as informações no site da Prefeitura. A gente está ali, daqui a pouquinho vai aparecer. Ali, show. Bom, fale, pode falar aí. Rapidamente. Então, para mais informações, tudo isso que a gente está falando aqui fica divulgado no site oficial da Prefeitura, e também no Instagram da Prefeitura, que é Prefeitura de Mariana Pimentel. Show. Inscrições para a corrida ainda estão abertas? Inscrições também, e essa é na página do Instagram, Circuito Costa Doce, de MTB. Ali tem um link, ali está... Toda a programação do evento competição está na página do Instagram do Circuito Costa Doce. Eu me lembro que eu entrei no site da Mariana, também tinha um link que pegava também, o pessoal acessava para isso. Sim, a Prefeitura abraçou a prova, não podia ser diferente. E a página da Prefeitura, tanto do Instagram quanto do site, também está divulgando o evento em si, como toda a programação do aniversário de Mariana. Legal. Zapur Daniel, Igor Bonenberger. Muito obrigado. Boa prova, bom evento. Nós agradecemos a oportunidade, mais uma vez, estar aqui divulgando o nosso trabalho voltado ao turismo, e ao turismo esportivo dentro da região Costa Doce. É isso aí. Então, esperamos dia 14 agora, o pessoal... É domingo, hein, dia 14. Às duas da tarde. Show. Showzinho também com a banda Buena Rock. E as festanças começam no dia 14, mas no dia 20 a gente já tem outra escolha da corte, das soberanas do município. O pessoal vai acessando. E dia 28 também, a nossa festa do município. Bacana. Obrigado, Igor. Obrigado, Zapur. Vamos falar agora do final de semana, que teve muita emoção, também duas rodas, e foi para as festas dos estaduais. Aconteceu no sábado e domingo, em Campo Bom, a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Bicicross. Foram quase 200 atletas participantes de várias partes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No sábado, debaixo de sol quente, os pilotos fizeram reconhecimento da pista. No domingo, a competição começou por volta das 10 da manhã. A equipe Ivoti BMX lidera o estadual em 10 categorias. Já na principal categoria, a elite, a campeã feminino, foi a Julia Schüller, da Liga Campo Bonense de Bicicross. E Gustavo Wecker, também da equipe de Campo Bom, levantou o troféu do masculino. Já o estadual de mountain bike, também na sua terceira fase, aconteceu em Farroupilha, na pista do Parque dos Mauri. O campeão da principal categoria masculino foi Sérgio Soares Cruz, seguido por Marcelo Bendlin León e Leonardo Longo. Já na elite feminino, a campeã foi Chayane Fontana Calgaro, seguida por Carla Peralta e Thaisa Nevitz. Vamos falar de futsal aqui na TV Esportes? Pois é, tem um clássico hoje na Liga Nacional. Em Fernando Suárez, a Açoeva vai receber o Atlântico de Erechim a partir das 8 horas da noite. O time da casa ainda não marcou nenhum pontinho nessa competição. Já a CBF conquistou sua segunda vitória em três partidas e jogando em Toledo, no Paraná, abateu o Esporte Futuro por 1 a 0. O jogo foi bastante equilibrado. O único gol da partida saiu no final do primeiro tempo, em jogada que Alves completou dentro da área. Faltavam 47 segundos para o final do tempo e os gaúchos foram para o intervalo em vantagem. A segunda etapa foi de chances para ambas as equipes, mas ninguém aproveitou para marcar. Com sete pontos conquistados, a equipe de Carlos Barbosa ocupa a quarta colocação e volta a atuar pela Liga só no dia 20 contra o Minas, no Centro Municipal de Eventos. O Esporte Futuro só tem um ponto até agora. Começou neste final de semana o Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. As duas primeiras partidas foram no domingo, dia 7, com vitórias dos donos da casa. Matilha dos Vales, novo time de Santa Cruz do Sul, criado pela fusão entre os Chacais e os Bulldogs, de Venâncio Aires, estreou na competição com vitórias sobre outro recém-chegado, o Bears, de Parobé. A partida ocorreu no estádio Guilherme Rabuschi e terminou 26 a 6 para os Matilhas. O outro jogo da primeira rodada foi entre o atual campeão Santa Maria Soldiers e o representante da região metropolitana de Porto Alegre, o Canoas Bulls. Em busca do nono título estadual e sétimo consecutivo, os soldados não deixaram por menos e aplicaram 34 a 18 no Bulls, no estádio dos Eucaliptos. No próximo final de semana, ocorre a segunda rodada do Gaúcho de Futebol Americano com as partidas do Grupo A, em Chapecó, Santa Catarina, no dia 13 de abril. A partir das seis horas da tarde, a surpresa da edição 2024. Chape FA recebe atual vice-campeão do Gaúcho Ball, o Porto Alegre Pumpkins. E no dia 14 de abril, no Parque do Galo, em Erechim, o coroado joga contra o Spartans, de Gravataí. Vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri